A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou mais duas mortes em decorrências das chuvas no estado nas últimas 24 horas. Um raio atingiu dois homens perto de uma torre de transmissão de internet em Iapim, no Vale do Aço. Um deles morreu na hora e o outro foi socorrido e levado para o Hospital São Sebastião, localizado no município. Já outra ocorrência aconteceu na zona da Mata Mineira. Uma idosa tentou atravessar um terreno alagado, caiu e foi levada pela enxurrada até o córrego, onde morreu afogada em Presidente Bernardes. O corpo da mulher foi encontrado pela polícia militar. Agora a Defesa Civil contabiliza sete mortes durante este período chuvoso em Minas Gerais. Segundo o boletim da instituição, 80 cidades estão em situação de emergência, 5.409 mineiros estão fora de casa. Já na capital, a chuva não dá trégua. Na última noite, choveu 82 milímetros apenas na região de Venda Nova. E segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, as condições atmosféricas são favoráveis às pancadas de chuva em várias regiões de Minas Gerais durante toda a semana. Nos próximos dias, a gente tem a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, um sistema meteorológico comumente chamado de Zacas. Então, esse fenômeno meteorológico, esse sistema meteorológico, ele tem a característica de ter uma grande convergência de umidade sobre todo o estado de Minas Gerais e causar chuvas intensas e contínuas em praticamente todo o estado, pelo menos até domingo. E as temperaturas devem ficar amenas por conta da nebulosidade. Neste período de grande precipitação de chuvas, a Defesa Civil Estadual orienta a população a tomar alguns cuidados. As chuvas estão se intensificando. E além de ficar atenta às tempestades, a Defesa Civil alerta para o aumento de risco geológico, tendo em vista a instabilidade do solo. A chuva fina e constante encharca o solo, aumentando assim o risco de deslizamento de terra. Para se prevenir, fique atento a essas dicas. Observe se as portas e anelas passaram a fechar com dificuldade. Se existem rachaduras no chão, paredes ou muros de arribo. Se o piso apresenta algum desnível que não existia anteriormente. Se existem árvores ou postes que estejam inclinados de forma anormal. Tudo isso são sinais que o solo pode estar se movendo. Além de deixar um rastro de destruição nas cidades, muitas pessoas perdem tudo e precisam contar com o socorro de organizações sem fins lucrativos e da sociedade. A ONG Ação da Cidadania está com uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas. Nós estamos em todos os estados do Brasil. Então nós temos uma capilaridade muito grande e uma rápida velocidade de resposta. Agora, para Minas Gerais, a situação atual em Belo Horizonte, com as chuvas afetando a cidade, afetando a região metropolitana, nós estamos enviando 4 mil cestas básicas para colaborar com Belo Horizonte e essa situação que está passando aí.